Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Começando nesse 7 de setembro, mais um feriado e com ele mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz sempre pro seu coração, pra sua vida. Quem diria, hein? Mais um feriado, gente, 2021. Que coisa! O tempo tá voando. Não tá, não. Você não tem essa sensação, não? Ai, ai, os anos anteriores, vários 7 de setembro, a gente passou juntos também aqui, hein? Já, já a gente tá falando de Natal, de Ano Novo, né? Olha que tá na hora de a gente cuidar melhor das nossas escolhas. Gente, ontem à noite eu respondi uma pergunta que me tocou muito. Foi uma senhora perguntando se era correto acender vela pros familiares no cemitério, porque foi a crença que ela teve. E, enfim, nós compartilhamos a resposta a esse respeito. Depois, se vocês acharem interessante, acho que vale a pena escutar a pílula de ontem à noite. Mas me tocou muito. Por quê? Porque, no final das contas, tudo que vale na vida é a intenção, né? O Senhor da Vida analisa as nossas intenções por trás dos nossos atos. E eu queria conversar um pouco com você sobre esse assunto hoje. Mas no sentido de como que anda a nossa capacidade de analisar as intenções das outras pessoas em relação aos seus atos. Por quê? Gente, muitos conflitos que fazem parte da nossa vida, de todas as formas, né? Você brigou lá com o seu familiar, que você ama tanto, marido e esposa. Aquela história toda, filho e filha, amigo e amiga. Talvez você tenha uma dificuldade grande em relacionamento de trabalho. Uma pessoa falou uma coisa pra você, você achou ruim, não se sentiu bem. Conflitos, enfim, de maneira geral. Eles acontecem não porque necessariamente a outra pessoa quer te provocar. Ou porque você quer provocar a outra pessoa, né? Vira e mexe, nós entramos em conflitos e outras pessoas também entram em zona de choque com a gente. Mas não foi uma coisa premeditada, né? Uma coisa em que a pessoa, vou planejar entrar em conflito com o Ricardo, né? Vou falar isso pra ele ficar mal comigo e brigar comigo porque eu quero brigar com ele. Gente, você sabe que não é assim. Via de regra, o que que acontece? A gente tem um comportamento intempestivo, não é? Normalmente imaturo, uma visão muito limitada de uma determinada realidade. A gente acaba falando coisas, né? Às vezes o outro fala também coisas que não deveriam, num tom que nos incomoda e vice-versa. Aí a gente passa a ser reativo, o outro também. Ao invés de ter uma pessoa de bom senso, né? Pra colocar panos quentes ou ter a sabedoria pra lidar com a provocação, a gente acaba aceitando a provocação, agindo por instinto e aí a confusão tá feita. Mas aí a pergunta que eu te faço é, e a intenção? Onde é que fica? Não é? Será que a gente vai analisar só a capa ou nós vamos pra essência? A gente vai olhar só a parte que tá em cima da terra ou nós vamos ver a raiz que tá lá embaixo? Bem, no caso do iceberg, você sabe, né? Aqueles blocos gigantes de gelo, a maior parte dos icebergs tá embaixo d'água. O que a gente vê é 10% do tamanho real do iceberg. 90% está submerso e a gente não enxerga. Então, meus amigos, a mesma coisa acontece. Se você é alguém que julga todo mundo pela aparência ou julga alguém por uma reação que a pessoa teve, você corre o risco de ser injusto. Do mesmo jeito que se alguém te julga, não é verdade? Não julga pela aparência ou não julga por um momento, essa pessoa não corre o risco de ser injusta? Então, toma cuidado. Certamente, a sabedoria que nos leva a uma vida mais evoluída e feliz tá muito mais próxima do caminho do meio que dos extremos. Você não acha, não? Então, parar pra refletir sobre a real essência do porquê a gente faz o que faz nos liberta. Talvez seja por isso que os espíritos nobres tenham tanta paciência conosco. Pensa bem. Olha quanta besteira eu e você fazemos. E ainda assim, os amigos espirituais que nos protegem não deixam de nos ajudar. Porque, de alguma forma, eles enxergam que a gente tá tentando acertar, embora erre. O que alguns de nós, embora ainda não tenham essa intenção de acertar pela imaturidade, certamente, em algum momento lá na frente, vai ter. Nem que seja pela mãe dor, né? Que vai chegar nas nossas vidas pra quebrar essa nossa armadura de orgulho. E eles têm paciência. Porque eles veem que, no final, a nossa intenção não é verdadeiramente ruim. Nós somos o quê? Imaturos, do ponto de vista espiritual. Então, eu não tô dizendo pra que você ignore coisas erradas ou finge que não aconteceu. Jamais. Longe disso. Do mesmo jeito que eu acho que ninguém tem que ignorar erros que a gente comete. Também longe disso. A questão é ter um pouco mais de bom senso, entende? É a gente começar a conversar mais com as almas. Sabe, gente? A gente fala muito de ego pra ego. Tá na hora da gente conversar de alma pra alma, né? De ser eterno pra ser eterno. De compreender que todos nós viemos de um histórico espiritual e estamos indo pra um mais lindo ainda. E, certamente, que talvez o grande conflito que parece ser o que a gente tá vivendo hoje, gente, vai ser uma poeira cósmica que vai se perder nas memórias do tempo à medida que os anos vierem. Então, será que vale a pena mesmo a gente arriscar amizades, arriscar relacionamentos, ficar doente, guardar mágoa, enfim, esses sentimentos todos, por algo que realmente vai acabar cedo ou tarde sendo contextualizado de maneira mais sábia? Vai pensando aí. Vê até que ponto que vale a pena. Talvez por isso Jesus nos convidou a aprender com a essência, né? Jesus sempre nos convidava a olhar pro coração, porque foi isso que ele mostrou pra nós. Que Deus te abençoe nesse feriado, que ele seja lindo. Hoje à noite nós vamos fazer uma palestra que eu acho que vai te interessar muito, chamada Os 5 sinais que você pode estar perdendo essa encarnação. Gente, vai ser muito importante. Até a Tassi Carvalho, né? Quem conhece, sabe, vai estar junto com a gente, vai enriquecer essa palestra, vai ser linda. 19h58, o horário da palestra hoje à noite. Ajuda a gente a divulgar, né? Pra que mais pessoas aproveitem o feriado. E daqui a pouquinho, claro, tô com você no Evangelho no Lar com uma surpresa, hein? Não vou contar não. Só pra quem participar, ouvir, vocês vão amar isso. Eu garanto a surpresa do Evangelho no Lar. Ah, Sivan, 10h30 da manhã te vejo, tá bem? Beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E você já sabe, até breve, olha as intenções, hein? Até muito, meus amigos, muito breve. E você já sabe, até breve.